Música Boa aí jovem, de boa, tudo bem com vocês? É o seguinte galera, eu sou Alan Felipe Seja bem vindo ao canal Modo Senin Você que é novo no canal, é um canal de filmes, animes, séries Aqui é divertido, aqui é diversão Falando então sobre a cena do episódio 12 Da quarta temporada de The Flash Em que o Barry se tornou um trapaceiro Isso mesmo, Barry está na prisão Ele está jogando carta, está jogando baralho E ele aproveita a situação, o poder que ele tem Para poder trapacear Você nunca viu o Barry dessa maneira Mas o Barry quer distrair a mente dele um pouco Ele quer se divertir Então ele faz o amigo dele, o graúdo, o parrudão Ganhar o jogo de cartas Ele trapaceia, usa o poder dele E essa forma de ele usar o poder é muito maneira E é muito engraçado como ele usa Logo no seguinte, o amigo dele, viu que está na vantagem Provoca quem? O prefeito, isso mesmo O prefeito da cidade está lá preso, ele aparece E acontece que o prefeito não responde muito bem a provocação E fala que vai fazer o que? Vai dar um tiro em mim? E ali que vem o desenvolvimento do episódio Que o Barry descobre que ele foi acusado por ter matado alguém atirado Mas na verdade isso foi mentira Spoiler! Ai que delícia! Me desculpa, me desculpa por favor pelo spoiler E uma outra curiosidade É que aquele ladrão que assaltou o Barry na primeira temporada Isso mesmo, tentou assaltar Ele está lá preso de novo E também, não foi só na primeira temporada Também naquele episódio em que ele tentou assaltar o Barry e o Ralph O chateou a bala no ladrão Então ele está lá também Isso é muito legal, muito curioso Você vê personagens voltando Você vê eles interagindo Isso é muito legal E essa cena foi muito maneira E você que assistiu o episódio? Tá, o que você achou dessa cena? Agora você que não assistiu Me desculpa cara, é spoiler Tá bom? Curte esse vídeo Se inscreve no canal Não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus